A maioria dos passeios aqui, a gente chega a poucos metros dos atrativos, das prainhas, então não precisa caminhar muito. O único passeio que a gente fez que precisou caminhar e fazer uma trilha de três quilômetros e meio foi o Poço Azul, os outros a gente chega bem próximo com o carro, mas é importante vir com o carro 4x4 porque tem bastante areião, então pode atolar o carro, a gente ontem inclusive ajudou a desatolar um carro que era um gol. Volta a ré, cai. Aê, tá bom, tá bom, não. Vai pra frente agora. Volta mais aqui que ganha. É uma praiona, né? Verdadeiro paraíso. Verdadeiro paraíso. Hoje é quarta-feira ou terça-feira? Nada mal pra uma terça-feira, né? Nada mal pra uma terça-feira, né? Nada mal pra uma terça-feira, né? A paz desse lugar realmente é algo que não tem preço. Realmente a temperatura dessa água, olha como cristalina é essa água, que lugar abençoado esse, realmente, sem palavras, estou apaixonado por aqui, Serras Virais, demorei tanto tempo na Chapada dos Veadeiros, não conhecia, mas também esse é um lugar novo, faz nem 3 anos que eles estão explorando aqui a região, o turismo, está começando agora, fica muito gostoso chegar aqui na cachoeira ou chegar aqui nessa praia e praticamente só nós, pouca gente, a gente consegue aproveitar, ficar aqui nessa água e a água com temperatura muito boa, muito gostosa, não tenho o que dizer, só aproveitar e agradecer. Impressionante que é o mesmo rio, a gente está no mesmo lugar, a gente andou poucos metros até aqui e parece que a cor da água muda, são tons diferentes de verde ou azul, mas acho que é verde. Caribe do Centro-Oeste. Caribe do Centro-Oeste. Que lugar, que lugar. Acho que o vídeo não consegue mostrar o tanto que é bonito, provavelmente vocês devem estar achando lindo olhando aí, mas o vídeo não reflete a realidade, é mais bonito ao vivo, podem acreditar. E a temperatura da água é algo também diferencial daqui, porque a água não é fria, não é quente como uma água termal, mas é uma temperatura super gostosa, super agradável, que não dá vontade de sair da água depois que você entra. Muito gostoso. Esse é o nosso segundo passeio do dia aqui em Aurora, então a gente está agora numa propriedade particular que é no mesmo ponto da escorrega do Betinho, só que do outro lado do rio, então é uma extensão bem larga aqui do rio com vários poços, e esse aqui é o primeiro poço, a gente vai curtir aqui um pouquinho da tarde antes de seguir a viagem. Muito bom, tem até um banquinho aqui nessa piscina, muito bom. A escorrega do Betinho tem que escorregar, né? A escorrega do Betinho tem que escorregar, né?